Olá, pessoal. Hoje eu converso com a Daniele França, aprovada no concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná para o cargo de escrivão, em oitavo lugar. Daniele é lá de Curitiba, está falando com a gente de sua residência nesses tempos de coronavírus. A gente não para de conversar com os nossos aprovados. Vamos, então, saber um pouquinho aí da preparação da Daniele para essa conquista. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Seja bem-vinda ao Estratégia, Daniele. Para a gente começar, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, formação. Eu sou de Curitiba, moro aqui mesmo, tenho 27 anos e sou formada em Sistema de Informação. Estou formada na área de Computação e sempre trabalhei nessa área também. Então, você trabalhou um tempo na iniciativa privada e na sua área de formação. E aí, como você resolveu estudar para concurso? O que te fez tomar essa decisão? Na verdade, a área policial, não o concurso em si, mas a área policial sempre me atraiu muito, assim, como uma carreira que eu escolheria para mim, desde mais nova. Mas, por uma opção, assim, familiar, por incentivo dos meus familiares mesmo, eu acabei optando por escolher uma, fazer uma faculdade primeiramente. Então, eu escolhi uma faculdade que eu gostaria de fazer e fiz, mas essa ideia de trabalhar na área policial nunca saiu, assim, da minha cabeça. Então, eu me formei, fui trabalhar na iniciativa privada, nessa minha área de Computação, e daí acabei decidindo por iniciar meus estudos para a área policial, que foi uma coisa que eu sempre quis. Certo. E você começou a estudar quando para a área policial? Faz uns três anos, aproximadamente. Eu tinha me formado há um ano, mais ou menos, e daí iniciei meus estudos. Certo. Então, esse cargo era o cargo que você realmente queria, assim, é o seu cargo fim. Isso. Exatamente. Foi pelo motivo pelo qual eu comecei a estudar, sempre quis trabalhar na Polícia Civil, especificamente, tanto que na época que eu comecei a estudar e me decidi, não tinha previsão digital para esse cargo, para essa área. E isso me dava até um pouco de insegurança, assim, mas saber, olha, uma hora vai abrir, se é o que eu quero, eu vou me dedicar a isso. É assim que eu fiz. E como foi para você ver o resultado e ver que havia dado certo? Nossa, é uma satisfação. Muita gente fala que é uma satisfação, mas a pessoa precisa passar por isso, assim. Realmente é muito difícil, vai encontrar muita dificuldade, mas quando você chega e alcança o seu objetivo, olha, tudo vale a pena, realmente. Não repende de nenhum dia de estudo, de esforço. Então, vamos saber um pouquinho do seu processo de estudos. Nesse tempo que você estudava, você tinha que conciliar com outra atividade ou você se dedicou inteiramente aos estudos? Não, eu estudava o dia todo só para concurso mesmo. Quando eu decidi, eu saí do meu trabalho na época e me organizei para realmente só estudar para conseguir alcançar esse objetivo, assim, o quanto antes. E como você conheceu a estratégia? Eu fiz através de pesquisas na internet mesmo, eu estava procurando um curso, eu já tinha uma base de alguns outros cursos que eu já tinha feito, eu precisava de um curso para me aprofundar. Como eu tinha bastante tempo para estudar e tudo mais, e era o concurso que eu realmente queria, então eu queria me aprofundar e acertar o máximo de questões e melhorar o meu rendimento. E pesquisei bastante, vi comentários legais sobre o curso, elogiando bastante o conteúdo, os professores, e acabei escolhendo estratégia. Certo. Então, como é que foi o seu estudo? Você se organizava, você tinha o setor do livro, quantas matérias por dia você conseguia estudar, você fazia ciclos de estudo, ou fazia quadro horário, quantas horas por dia? Na verdade, foi testes, assim, eu comecei a estudar como eu imaginava que seria o ideal. Eu estudava antigamente uma matéria o dia todo, e com o tempo eu fui experimentando, testando o que seria melhor para mim, e eu fui dividido por matérias, ficou muito menos cansativo, então eu estudava uma hora e fazia um intervalinho, duas horas e fazia outro intervalo, descansava, alternava matérias, fazia questões, via teoria, e ia encaixando vários tipos de estudo, não só uma metodologia, sabe? Então, eu acho que é muito legal isso, é o teste de verificar o que é melhor para você, o que se encaixa melhor na sua realidade, né? Então, para mim, o ideal, no decorrer do tempo, assim, foi dividido por mais matérias, ficou menos cansativo, fazer questões, me ajudou demais, revisões, nossa, nem se fala, se você estudar, para mim, assim, na minha opinião, se você estudar sem revisar, você deixa muito conteúdo para trás, então, era basicamente isso, assim. E você que não é da área de direito, teve que aprender aí todo esse conteúdo, direito constitucional, administrativo, penal, então, tem aquele processo de construção de base, que a gente fala, né, que leva um tempo, você precisa realmente compreender ali a teoria, e aí é uma sistemática importante de revisão, que faz aquele conteúdo estar sempre ali fresco e tal, você relembrando, porque a matéria é extensa, se você não fizer a revisão, você vai acabar esquecendo, e aí compromete depois na resolução de questões, né? Nessa fase de construção dessa base, você fazia menos questões, ou já fazia muitas questões desde o início? Na verdade, para construir essa base, como você comentou, que não era a minha área, então, eu tive que começar do zero, era até uma insegurança minha, será que uma pessoa que não é formada em direito, não entende essa área, vai conseguir? Mas é super possível, assim, com dedicação é perfeitamente possível. Então, no início, sim, é inevitável que você vai precisar mais da base teórica, vai ter que estudar mais a fundo o edital da parte teórica. Mas, com o decorrer do tempo, com a construção do conhecimento, assim, é muito importante você fazer questão e testar de onde está faltando você reforçar o estudo, voltar, aprofundar, ou não, já estou acertando o número de questões legais nisso, então, vou tocar para frente, vou seguir, porque a maioria dos editais são bem extensos, assim, é bastante coisa, então, você usar uma tática, uma estratégia, assim, para seguir no desenvolvimento do estudo. E quais materiais funcionavam melhor para você? O que você foi identificando aí nesses testes que você foi fazendo ao longo do tempo? Você preferia PDFs, videoaulas, ou o que você achava melhor para você render mais? Eu sempre preferi muito videoaula, sempre, apesar de ter algumas pessoas que criticam que não tem como você estudar só por videoaula, realmente, só por videoaula não, mas foi fundamental para a minha aprovação, assim, quando eu não tinha base, eu precisava de uma parte visual, assim, o professor explicando, detalhadamente, eu poder posar um vídeo, e ver se eu entendi fazer um esquema, inclusive, eu gostava de fazer meus mapas mentais, e eu tinha uma boa memória visual, isso me ajudava demais, muito mesmo, assim, quando eu ia fazer as provas, eu conseguia lembrar exatamente dos meus mapas mentais, que eu usava tanto nas minhas revisões, então, eu achei muito legal essa parte de videoaulas, os professores do curso são muito competentes, muito, explicam muito bem, assim, e, para mim, inicialmente foi por videoaula, construiu os mapas mentais, fiz as revisões, e exercícios também, né? Entendi, é engraçado isso que você cita, de lembrar o que você construiu, quando é você que faz ali o mapa, o resumo, a anotação, que é importante, você lembra exatamente em qual parte da folha, do papel, a cor da caneta que você usou, a conexão daquele assunto com o outro, né? É bem interessante para você realmente recordar, né? Isso, nossa, eu acho muito interessante isso, a partir da iniciativa de você criar o material, a partir, claro, dos cortes, das aulas, da teoria, que obriga a construir um raciocínio lógico em cima daquilo, e aquilo fazendo sentido para você vai facilitar muito na hora da prova, na lembrança daquilo, e até de uma redação, de algo assim, então, eu achei bem importante. Então, você comentou que anotava, você assistia uma videoaula, pausava e anotava as coisas que você achava interessante, e aí, quando você resolvia questões, que você errava, aí você tinha que retomar para ver onde foi que errou, qual assunto que, de repente, não estava ali tão fixado, né? cabeça, você voltava e anotava no seu mapa mental? Isso, exatamente, eu fazia questões, eu anotava, olha, caiu tal coisa que eu não, não, revisto ou não percebi na aula, ou, a aula realmente também não tem tudo, os PDFs são bem mais completos, às vezes eu dava uma pesquisada lá também, não deixava de usar, mas, e anotava, e complementando esse mapa mental, além das videoaulas, claro, com as questões, a gente verificava o que mais caía, o que não tinha, e eu anotava, eu colocava no, sempre estar olhando em cada revisão, e aquilo não, nunca mais, que você erre aquilo, né? Então, é bem importante. Certo, você falou que revisava utilizando seus mapas, que você construía durante as aulas, que você, e tal, muitas questões que você fazia, mas você tinha uma temática para fazer revisão, de 24 horas, 7 dias, 15 dias, como era? Tinha, inicialmente eu tentava fazer, ah, da matéria nova, da matéria antiga, como era, acaba ficando muito extenso, o edital é muito grande, então, eu dividia essas, esse edital, essas revisões por blocos, para não ficar muito extenso, e eu perdi muito tempo só revisando, principalmente a parte de base, que era uma coisa que já está batida, que você já tem um conhecimento mais sólido, mas eu não deixava de revisar nenhum dia, ao menos uma hora por dia, falando, eu vou pegar meus mapas mentais, e vou dar uma lida, olha, e apesar de ser tão extenso o edital, enquanto você revisar e ver seus próprios mapas mentais, fica cada vez mais rápido, mais leve, aquilo, então, é um processo necessário, é simples, ajudar a melhorar o rendimento. Necessário, e vai dando confiança também, né? Isso, exatamente. Você vai avançando, você vai revisando, nossa, eu estou lembrando e tal. Exatamente, e você construiu aqueles movimentos mentais, você olha, olha, quanta coisa eu estou desenvolvendo, aprendendo, estou evoluindo no estudo, então, é, mas bem também para a parte psicológica, assim, para a parte de confiança. Exatamente, uma sensação gratificante, né, de você estar ali se dedicando bastante, mas você está vendo sua evolução, está vendo o que está aprendendo, até assim, para a realização pessoal, né, por aquele tempo que você está dedicando ali, às vezes é um pouco difícil a pressão que você sente, por estar exercendo trabalho, né, ver a vida das pessoas andando, e você está ali ainda sem garantias, mas à medida que você vai vendo, está aumentando o conhecimento, está aprendendo, isso te ajuda a seguir ali naquela rotina. Com certeza, muito se diz do estudo, mas a confiança também é essencial para manter aquele estudo regrado, para ser uma coisa, você consiga manter durante o tempo, você precisa ver um resultado, por isso que é tão importante também você mensurar as questões, olha, eu estou indo bem em tal matéria, eu estou evoluindo naquilo, eu estou construindo meu conhecimento, eu estou melhorando, e vou chegar na prova com condições de passar realmente, assim, então, se você não mensurar, fica muito difícil, você chega na hora da prova muito, com a confiança muito baixa, com certeza, será que, eu não sei se eu sei, apesar de tanto que eu estudei, eu não tenho certeza, então, isso ajuda muito também. Certo, então você ia anotando tudo, seus desempenhos, ia acompanhando, fazendo os ajustes necessários. Exatamente, até, eu nunca fui gostar de estudar muito português, assim, essas matérias de base, apesar de não ser me área, eu gostava muito de estudar as matérias de direito, e fui deixando para lá, eu acertava o número de questões médias, e achava que sabia português, interpretação de texto, na hora, todo mundo vê, se esforça e consegue, não é bem assim, o meu rendimento, quando saiu o edital, eu vi que tinha muitas questões de português, e eu não ia poder continuar ignorando, estudando só o que eu gostava, e falei, não, vou me dedicar realmente a isso, por mais que não seja a minha matéria preferida, assim, e o que me marcou foi isso, quando eu comecei, vi o edital, e não estava tão focado na parte do estudo de português, eu estava com um rendimento de 75%, por aí, e aumentei muito as horas, e isso é legal também, você fazer uma análise do edital, do que é mais importante, para dividir as suas horas, você não precisa estudar o mesmo número de horas com todas as matérias, inclusive, se é uma que você domina mais, você pode diminuir o número de horas dela, e aumentar, você precisa estudar um pouquinho mais, então, eu fui de um rendimento de 75%, antes da prova, fiz um simulado, eu estava em 95%, e é primordial para uma matéria que tem uma importância maior no concurso, então, tem coisas que a gente tem que analisar, e seguir um caminho mais estratégico mesmo, para essa área. Exatamente, você fez um estudo estratégico, computando tudo, o que é que teria mais peso, e quando você identificou isso, as matérias principais e tal, você também fez uma distribuição de acordo com o seu funcionamento biológico, o horário que você rendia mais ou menos, você fez uma distribuição assim também? Fiz, fiz, de forma até a ficar menos cansativa, assim, eu não ia estudar, por exemplo, duas matérias de direito no mesmo dia, então, eu estudava matérias diferenciadas, assim, ah, vou colocar português, vou colocar direito, direito constitucional, no dia seguinte, vou colocar outra matéria de direito administrativo, e vou colocar raciocínio lógico, então, para dar uma diferenciada nas matérias também, é que parece que o estudo vai fluindo com mais leveza, assim, e a questão das revisões também, que, como eu, deixava um pouco pesado, então, eu iniciava com as minhas revisões para que não faltasse, porque eu via que, se eu começasse a estudar, eu queria continuar estudando, rendendo, e acabava deixando as revisões para lá, e é super importante, então, às vezes, é a questão de se cobrar, fazer uma coisa diferente do que você tem vontade, mas, se é para o melhor do estudo, tem que fazer. Tem que ter, de se cumprir aquilo, né? É. E para a prova discursiva, você fez um estudo diferencial? Fiz, aham, a prova discursiva também no meu concurso foi o que mudou totalmente as colocações, assim, uma nota absurda, um peso absurdo, assim, então, quem estudou, quem se dedicou para a área das discursivas, com certeza, não se arrependeu disso, assim, valeu muito a pena. Eu estudei, eu não deixei de fazer, nem uma semana sequer a minha redação. Chegando perto da prova, até aumentei o número de redações, e, de vez em quando, eu levava para a correção de um professor de português, que eu precisava de um feedback um pouquinho mais técnico, né? Mas, eu pedia para quem estava ao meu redor, assim, amigo, família, olha, dá uma lida na minha redação, o que você acha, ficou legal, você entendeu? Então, assim, é super importante você treinar e arranjar um jeito para isso funcionar de acordo com você, assim, e se é importante, você não pode ignorar ou deixar para lá, às vezes, você quer priorizar o estudo, o andamento do teu edital, ah, eu preciso terminar o edital, depois eu vejo aqui a redação, na hora eu vejo, mas não é, se tem um peso, ele precisa que você separe olhos para aquilo e se dedique especificamente para aquilo também. Certo. E como foi a sua relação com a vida social? Você foi radical, abriu mão totalmente, ou conseguia ainda ter uns momentos de relaxar, encontrar outras pessoas? antes de estar com o edital aberto, eu era bem mais flexível nessa parte, eu era mais tranquila, mas depois que abriu o edital, que começa aquela contagem regressiva, aquele nervosismo, assim, é inevitável que a gente acabe se cobrando um pouquinho mais e não queira abrir mão do tempo, e é curto, né, vista a chegada da prova. Mas, eu ainda assim, final de semana, domingo principalmente, eu dava uma relaxada, dava uma descansada, eu tinha meu momento de lazer, de conversar com a minha família, de me distrair um pouco também nos meus intervalos, inclusive, eu sempre gostei de praticar musculação, nunca tirei isso da minha rotina, porque era o que me deixava mais tranquila, ela livrava o meu estresse, mesmo com o edital aberto. Então, eu acho importante, mesmo, é importante você se cobrar, mas é importante também você não abrir mão de tudo 100%, você precisa do psicológico forte também na hora da prova. Foi chegando perto da prova, como é que você fez com a sua ansiedade ex-psicológica aí, perto daquilo que você mais queria, que é alcançar o cargo que você estava já há algum tempo, era o cargo que você estava, né? E aí você aumentou o ritmo, conseguiu ainda mais gás ali para aumentar um pouquinho, ou deu uma assurada, não é? Dá uma tranquilizada para chegar tranquila na prova. Eu me cobrei, sempre me cobrei muito, assim, mas eu tentei colocar que nas últimas semanas próximo da prova, é hora de fazer alguma coisa um pouquinho mais leve, manter o que você aprendeu, não tem como você acelerar muito, ou editar, ou fazer alguma coisa que dê um diferencial muito grande. Então, eu priorizei diminuir um pouquinho, pelo menos na última semana, na semana anterior, a prova, eu priorizei minhas revisões, achei que era o principal, o conhecimento eu já tinha construído, eu precisava lembrar do que eu estudei, então, eu dei uma desacelerada, assim, mas, quando sai o edital, o primordial é você acelerar, na verdade, né? É você correr atrás da matéria, porque, olha, realmente, se você atingir o teu objetivo, vale a pena. Certo, e para o TAF, você disse que fazia musculação, já foi suficiente, teve algum treino específico? Não foi suficiente, porque o TAF, ele é muito específico, assim, a parte aeróbica e tudo mais, então, você faz musculação, ajuda, realmente ajuda, mas, não te garante em nada, você precisa treinar especificamente, o TAF, corrida, a parte aeróbica e tudo mais, para você não sofrer, muita gente também, deixa para a última hora, deixa para ver depois, mas eu, principalmente, no dia da minha prova, eu notei o quanto isso reprova, de pessoas que acham que chega na hora, e a pessoa dá um jeito, e, assim, não passa, é como se fosse uma etapa, uma matéria, no teu concurso, você precisa se dedicar um pouco a isso, então, para não rolar uma decepção lá na frente, depois de ter passado todas as etapas, eu acho que o ideal é ter um pouquinho de indicação nessa parte também, eu treinava, além da musculação, claro que perto da prova, eu tive que diminuir os treinos de musculação que eu gostava, e treinar corrida, treinar salto, coisas que não é uma coisa muito comum de se treinar, mas precisava atingir uma meta, então, eu imprimia a parte digital, e fazia simulados, no mínimo, uma vez por semana, sempre final de semana, tudo que era possível simular, eu fazia, para poder chegar na prova um pouquinho mais tranquila também. E, assim, olhando para o seu tempo de estudos como um todo, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, que você possa destacar? A maior dificuldade é a insegurança no decorrer do tempo, porque você, tem dias que você acorda motivado e com vontade de rendimento alto, tem dias que não, tem dias que você acorda cheio de dúvidas, será que eu estou seguindo o caminho certo, será que eu estou apostando em algo que vai me dar um retorno algum dia, será que eu não estou equivocada, que está seguindo esse caminho, mas é difícil trabalhar com a insegurança, com a parte psicológica, mas eu posso dizer que vale a pena, sabe, por mais que tenha insegurança, vale a pena você parar, nem que você descanse, pense e retorne no dia seguinte, motivado de novo e continue, porque realmente vale a pena. Você falou aí de motivação, qual era a sua principal motivação para seguir com essa rotina? Minha motivação sempre foi que era um cargo que eu sempre quis, e só dependia de mim, dependia do meu dia a dia, eu tinha aquele número de horas, eu tinha oito horas diárias para aplicar no que eu quisesse, eu precisava aplicar naquilo se eu quisesse trabalhar com aquilo, então a minha motivação era essa, dependia de mim, ninguém mais poderia fazer isso por mim, então eu acabava sempre mais, todas as dificuldades que se passassem, estudava, me dedicava e tudo mais. Certo. E fazendo uma avaliação dos seus estudos, o que você apontaria como principal acerto para conseguir ser aprovada, bem classificada, e você acha que teve algum detalhe que você corrigiria nessa oportunidade? Olha, o que eu corrigiria, seja que muita gente já fez, no início eu testava concursos que não tinham muito a ver com a minha área, como eu comentei, meu edital não estava previsto, e às vezes naquela vontade de passar num concurso que fosse intermediário àquilo que você quer, você pegava o seu tempo e ia estudar matérias que não estavam de acordo com qual área que você escolheu para você. Então, acabava perdendo o tempo, realmente a gente não pode se desvirtuar do caminho que a gente escolheu para seguir. Então, o meu erro no início, eu não teria feito isso, de ficar tentando concursos que não tinham muita relação com o que eu queria. Basicamente é isso, assim. E o principal acerto? O principal acerto é a questão da persistência mesmo, sabe? Não ficar pelo meio do caminho, não me render aos meus pensamentos, assim, que eu vou deixar isso para lá, vou postergar esse sonho, mais para frente vai estar mais fácil, nunca vai estar fácil, nunca, mas depende da gente o esforço, realmente. Tá certo. E você escolheu, você tinha como optar por regiões, né? Nesse concurso, você escolheu o interior. Como é que foi essa decisão para você? O que você considerou? Primeiro que tudo, o básico, assim, que eu acho que a maioria das pessoas fizeram, foi ver o número de vagas, né? O número de vagas do interior realmente era maior. E como eu queria muito esse concurso especificamente, eu não vou arriscar em escolher uma área com menos vaga. Mas também, claro, que eu pisei, olha, se eu passar, eu vou gostar de trabalhar no interior, vou gostar de ficar lá, vou. Então, para mim, era super tranquilo, sempre me imaginei morando nessa localidade e tudo mais. Então, acabou, a escolha acabou se encaixando, assim. Agora está aí na ansiedade para ser nomeada e começar logo a exercer esse cargo que você tanto quis. É verdade. A espera continua agora, né? Não é uma coisa imediata. É pela situação que vivemos, né? Pode demorar um pouquinho mais. Exatamente. É de um pouquinho mais de paciência, mas vai dar certo. Ai, que legal. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, quem está aí na luta diária de estudos, buscando ainda alcançar o cargo dos sonhos, o que você já conseguiu, o que você diria, então, para essas pessoas? É que realmente não desistam. É uma coisa que muita gente repete, mas é verdade. a maioria das pessoas passam pela persistência. Se você faz uma autoanálise, é uma coisa que você realmente quer, uma coisa que você deseja, você tem que persistir naquilo, independente das dificuldades que você for encontrar. Sempre existe uma solução para isso, para aquilo, você se organiza, e é possível, é completamente possível. Se alguém chegar e falar para você que não dá, é mentira. Com certeza, com dedicação, é totalmente possível de alcançar o objetivo. Que bacana, Daniela. A gente agradece muito a sua participação aqui conosco. Com certeza, você deu dicas valiosas para quem está estudando, buscando o caminho do sucesso que você descobriu aí, você testou e descobriu que funcionava para você, e as pessoas podem também tirar algumas dicas para testar também, para chegar ao objetivo. Então, é muito legal ouvir a experiência de quem chegou lá, quem foi aprovado, e a gente consiga inspirar outras pessoas que estão aí nessa caminhada. Muito obrigada. e sucesso aí na sua carreira. Muito obrigada. E tomara que possa ajudar, esclarecer o pessoal que continuou na luta. Eu desejo muita sorte para todos e muita persistência também. Está certo, então. Obrigada mais uma vez. A gente vai ficar aqui. Obrigada. A gente se vê na próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.